DJ WK, pega! Incrivelmente como as coisas mudam E eu e minha de fé continua a nossa trajetória Somos só dois e mais de mil filho da puta Que tenta bater de frente pra tentar mudar nossa história Já tão uns dias longe dela esse tempo que eu treto Como sempre fizemos, fomos curtindo o bailão Só que tem várias que quando me vê quer dar buceta Mesmo sabendo que minha mulher anda com o botão Era num domingo de brisa, num pagode a minha gata Foi pra fora e decidiu sair pra dar um dragão A japonesa viu deixa quando eu fui mandar mensagem Entrou no meu camarote e me deu um beijão Eu empurrei que é pra não ter desculpa Mas antes do debate minha loira viu tudão E dessa vez ela achou que eu fui de acordo Derrubou meu combo todo imido e a peça saiu de habitão Já tô uma semana longe dela e ela nem atende pra ouvir minha versão Só ouve o papo das suas amigas cadela que é doida pra arrastar ela pra ir pro baile do leão Amiga, não volta pra ele não, vamos pro baile que você esquece Já te falei que o perfume bandido é eu Sempre te respeitei a japa que pulou em mim Se não quiser voltar tranquilo eu sou mais eu Minha consciência vive em massa eu vou gastar no gin Já te falei que o perfume bandido é eu Sempre te respeitei a japa que pulou em mim Se não quiser voltar tranquilo eu sou mais eu Minha consciência vive em massa eu vou gastar no gin DJ W Top, pega!